Olá, está começando agora o Minuto da Câmara. Confira as principais notícias do Legislativo Municipal. Na sessão plenária do dia 9 de julho, os vereadores aprovaram seis projetos de lei. Três deles denominam estradas no Distrito de Santo Antão. Já o quarto projeto tem por objetivo regularizar a base contributiva dos fundos de previdência e de assistência à saúde dos servidores municipais, vinculados ao regime próprio de previdência social. Por fim, o quinto projeto busca alterar o tipo de canudo fornecido aos clientes pelos estabelecimentos comerciais. Em sessão solene, a Câmara de Vereadores entregou a medalha do acampamento a José Almir Monteiro do Amaral e a comenda Manuel Pena Xavier a Olavo Antônio da Rocha Sartori. A solenidade aconteceu no dia 9 de julho no plenário da Câmara. Também no dia 9 de julho, a Comissão de Políticas Públicas visitou a Secretaria de Infraestrutura para tratar sobre a destinação dos R$ 28 milhões obtidos pelo município por meio da linha de crédito FINISA. Durante a sessão plenária de quinta-feira, os vereadores aprovaram o projeto que dispõe sobre as diretrizes para elaborar a Lei Orçamentária para 2020, a LDO. Também foi aprovado o projeto que institui o Maio Roxo no município, que tem como propósito chamar a atenção da população de forma visual para a conscientização sobre a fibromialgia. Na manhã da última sexta-feira, a Câmara Municipal realizou a entrega dos donativos arrecadados durante a campanha do agasalho. A instituição beneficiada foi o lar Vila Itajiba. No total foram arrecadados mais de 4 mil peças. Para conferir essas e outras notícias do Legislativo Municipal, acompanhe pelo site, redes sociais e também pelo canal aberto, 18.2. Até a próxima semana!